Eu sou o Dorico bem amado, considerado o maior de sububira Embora a mente muita gente desconheça, quebre a cabeça, mas daqui ninguém me tira Pois entre tantos, eu cheguei aos finalmente, mas infelizmente, no meu peito ainda suspira Tem dó, dona dó, me ame, dona du, não quero viver só, cadê dona Juju? Tem dó, dona dó, me ame, dona du, não quero viver só, cadê dona Juju? Não quero que essa gente oportunista, gente anarquista, paternista, militante Faça campanha pra me tirar o mandato, eu brigo e mato, e o meu povo me garante Sou o Dorico, e daqui ninguém me tira, de sububira, minha gente, eu sou amante Tem dó, dona dó, me ame, dona du, não quero viver só, cadê dona Juju? Tem dó, dona dó, me ame, dona du, não quero viver só, cadê dona Juju? Eu sou o Dorico, bem amado, considerado o maior de sububira Embora a mente muita gente desconheça, e até quebre a cabeça, mas daqui ninguém me tira Pois entretanto, se eu cheguei, ah, finalmente, mas infelizmente, no meu peito ainda suspira Tem dó, dona dó, me ame, dona du, não quero viver só, cadê dona Juju? Tem dó, dona dó, me ame, dona du, não quero viver só, cadê dona Juju? Tem dó, dona do, não quer viver só, cadê dona Juju? Tem dó, não quero viver só, cadê dona Juju? Tem dó, então quer viver só, cadê dona Juju? Obrigado.